Fala pessoal, amigos e seguidores da Brunelli Veículos Antigos. Pessoal, se um Interlagos é raro, imagine dois pessoal. Isso mesmo, aqui um vídeo diferente aqui para vocês hoje na Brunelli Veículos Antigos de duas raridades extremas produzidas no Brasil. Primeiro esportivo fabricado no Brasil, dois Interlagos, carro raríssimo. Esse carro foi produzido de 62 até 66, se não me engano. E aqui temos as duas versões, uma berlineta 1966 e aqui o conversível 1965. Ambos restaurados no mais alto padrão de qualidade. Um carrinho difícil de restaurar porque não fabricou muito pouco, não se acha peça, nada do carro. Esses dois aqui em perfeito estado pessoal, fabricado pela Willis, o nome Interlagos. Claro, em alusão ao nosso Autódromo de São Paulo. Vamos mostrar um pouquinho para vocês de cada um aqui. Como eu disse, os dois restaurados no mais alto padrão possível, né? Porque não se acha muita coisa desses carrinhos. Fibra perfeita, sem detalhes. Os frisos, vidros, tudo no padrão original. Retrovisor. Esse daqui com o interior impecável, pessoal. Vou abrir a porta aqui. Vou mostrar para vocês os banquinhos. Todos no padrão original. Volante de três raios com madeira e alumínio. Painelzinho impecável. 100% funcional, tá? Aqui, vou dar uma partidinha. O carrinho funcionando perfeitamente. A chave de luz original, chave de seta original. Motorzinho Willis. Esses carros foram fabricados, inspirados no modelo Alpine, né? Da Renault. A108, se eu não me engano. Aqui o motorzinho original, chave. Um impecável. Carburação de coleque original. Vamos desligar ele aqui, pô. Ficar. Vamos afogar o carro, pessoal. Vamos ficar melhor, pessoal. Os dois com a mecânica 100% original. Os dois com pneus Pirelli 0. A berlineta também em perfeito estado. Fibra. Cromos. Olha o detalhe para a seta do carro, pessoal. Olha que bacana. Tudo no padrãozinho original. Calotinhas, rodas. Interior também. Tudo no padrão original. Impecável. O volante original. Aqui, as entradas de ar. O potente motor de 40 HP. Pessoal, isso era o mais esportivo que tínhamos na época. Olha que bacana. Muito rápido de se ver. Aqui, os dois modelos disponíveis. Acho que tinha o cupê também, né? Tinha a berlineta, o cupê. E o conversível. Então é isso aí. Para quem se interessar, a gente convida a acessar o nosso site, brunelleveículosantigos.com.br e conferir fotos detalhadas dessas duas joias aqui. Ou chamar a gente aí no WhatsApp do anúncio e a gente terá o maior prazer de atender vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho. Valeu! Tchau, tchau.